O movimento nas ruas destaca. Relatório de inteligência do TCU aponta contradições de Moro em pagamentos da Álvares e Marçal. O próprio Moro, no entanto, apresentou nota fiscal em uma live com o deputado federal Kika Taguiri, em que constava, como tomadora de serviços, a filial brasileira Álvares e Marçal Consultoria e Engenharia Limitada. A discrepância reforçaria as suspeitas de que, ao contrário do que declaram a empresa e o ex-juiz, não havia uma separação drástica entre os diversos setores da companhia que pudesse evitar o conflito de interesses, separando, inclusive, os recursos dos departamentos. E você, concorda com o movimento nas ruas? Deixe aí seu comentário.